Foi. Esquentar 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 Tá bom. Agora a espinha aí. Agora a espinha, ela vai continuar no nosso selo de mim, mas eu quero deixar que parar ali. Vamos ver. Vamos ver com a espinha. Amém. O bichinho estava cansado. A seguidora que parou de ficar nos bastidores e resolveu trazê-la o pezinho aqui para dar uma polida. O óculos é para não enxergar essa voz. 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 Muita pele, né, gente? O óculos é para não enxergar essa voz. O óculos é para não enxergar essa voz. E olha só como ficou. E olha só como ficou. E olha só como ficou. O óculos é para não enxergar essa voz.